A lonação nesta Terço Maraca vai ficar pequeno pra tanta emoção em mais um jogaço pela Libertadores. Flamengo e Corinthians. A partir das sete e meia da noite, o assinante da Flá TV+, vai poder curtir aquele pré-jogo exclusivo com conteúdos especiais. E às oito e meia, o sinal vai estar aberto também no YouTube e no Facebook. É o Mengão em busca da vaga na semifinal da Libertadores. E nessa batalha, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Fala um pouco pra gente também da confiança que tá. O time é uma palavra tão citada ultimamente, né? Desde esse período que o time tá bem com o Dorival Júnior. Você também já citou isso na zona mista do estádio, né? Depois que saiu lá no Morumbi. Fala um pouco pra gente da confiança do time, desse momento atual. Todo o grupo conseguindo vencer, conseguindo render, performar. Eu acho que eu posso citar duas coisas super importantes pra gente hoje, né? É a nossa confiança, né? Como você tem dito. E a nossa união, né? É claro que quando a gente tem muitos jogadores de qualidade, normalmente muitos não jogam muito, né? Mas a forma como o Dorival tem colocado isso pra gente, né? Tem dado essa confiança de todo mundo estar empenhado pra fazer o melhor. Então, eu acho que é isso. É a confiança e a união. Então, dessa forma como tá se encaixando tudo, tá, vamos dizer, praticamente que perfeito, né? Todo mundo tá motivado, todo mundo tá empenhado pra fazer o seu melhor. Trabalhando muito num clima muito leve. A gente tem sentido isso no dia a dia, nos treinos, né? Nas brincadeiras e, ao mesmo tempo, o time conseguindo performar, tendo bom desempenho físico. Inclusive, eu queria que você falasse também sobre essa questão física. O time tá muito inteiro, tá? Inclusive, parece que tá sobrando contra adversários que estão jogando uma vez por semana. E a gente jogando quarta, domingo, terça, sábado e mesmo assim mantendo um ritmo alto, seja qual for o time jogando, né? É, tem vários fatores que nos ajudam nisso, né? A primeira parte física, né? Ela tem tido pontuais trabalhos de manutenção de força aqui. Isso aí eu posso dizer pela parte... É, de força você entende bem também. É, da parte física aqui, impecável, né? Uma coisa que eu trabalho bem também. E tá fazendo isso com todos, né? Individualmente, vamos dizer assim. E também essa... mesclando, a gente tá mesclando dois times. Isso nos ajuda em vários fatores. Na parte de lesão, que jogam um jogo por semana, vamos dizer assim. E sempre tá inteiro pros jogos. Então, são fatores que nos dão muita confiança em todos os aspectos. Você já foi campeão brasileiro pelo Corinthians, tentando agora pelo Flamengo, mas ainda tentando também a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Seriam os seus primeiros títulos, né? Sim. Dessas competições. Terça-feira já tem o jogo de Libertadores contra o Corinthians, que você conhece bem. E aí, que dá pra falar pra nação. A vantagem grande é mais perigosa também, né? Não, é pezinho no chão, trabalho. A gente tem visto que o grupo tá ciente disso. O Dorival também, muito inteligente, já conversou com a gente sobre isso. Se eu não me engano, depois do jogo, logo no dia seguinte, ele já falou sobre isso. Porque é natural depois, quando você faz um bom resultado fora de casa, né? Ter uma autoconfiança que talvez isso nos prejudique. Mas, pezinho no chão, muito trabalho, todo mundo muito concentrado, muito empenhado. Pra que a gente venha concretizar isso amanhã, vai ser um jogo difícil, mas pode se tornar um jogo fácil, se nós realmente empenhar o nosso melhor. E o que esperar da torcida aí, fazendo uma festa, ingresso lotado já há muito tempo, esgotado, né? Já há muito tempo. Festa. Muita festa. É o que a gente espera sempre, é o que a torcida do Flamengo sempre fez, né? Muita festa, joga o nosso time pra cima, em momentos difíceis do jogo. E esperamos eles estarem sempre nos apoiando, incentivando pra que a gente venha desempenhar o nosso melhor, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre a sua fase individual, né? Evoluindo cada vez mais. Como a gente falou, 18 jogos. Ainda a busca do primeiro gol, mas não é a sua principal função. O último jogo que você foi muito bem antecipou, ganhou todas no alto. Tá no seu melhor momento pela camisa do Flamengo? Tá se sentindo mais confortável, ambientado com o grupo? Sim, sim. A gente sempre tem que evoluir, né, cara? A partir do momento que o atleta achar que ele não tem mais pra onde evoluir, aí é o momento que ele começa a cair, né? E mesmo da forma que você tá lá em cima, você tem que manter mesmo o pensamento, mesmo empenho, pra você manter isso, né? Continuar em cima. Mas acredito que tô num momento muito bacana, assim, né? Já são cinco meses, seis meses, cinco meses de Flamengo. E tô me sentindo muito bem fisicamente, muito bem acolhido. Isso ajuda, né? É ambientado com a grandeza que é o Flamengo também. Você é um dos principais caras da resenha também, o homem encerrou nas gás, né? Você só brinca, respeita, mas também... Os caras gostam de brincar, eu também gosto de brincar, mas tudo com limite, né? Com respeito. Isso que é o mais bacana. E o Vidal? O Vidal gosta da resenha também? Como é que é esse dia a dia com ele? Como é que tá sendo aí? O Vidal é gente boa, gente boa. Ainda tá se entrosando, né? Mas é um cara que já tem um pouquinho mais intimidade com o outro, assim. Óbvio, pela língua ele fala um pouco mais com a Rascaeta, mas... Já tem conversado dentro do jogo bastante com ele. Ele sempre conversa com a gente, a gente conversa com ele. Mas é um cara do bem que vai nos ajudar muito. Assim como os outros que chegaram agora. É, pois é. Falando em outros que chegaram agora, Pabllo, assim... Ainda tem o Pulgar e o Varela pra estrearem, né? E assim, pode tá chegando mais gente, a janela tá aberta. Vocês, né? Por exemplo, o jogo contra o São Paulo. Entraram Everton Ribeiro e a Rascaeta no segundo tempo. Então imagina como fica na cabeça o torcedor adversário. Como é pra você estar num Flamengo desse, né? Estrelado, time bem, nas três competições. Te motiva mais no dia a dia, assim, a tá brigando por espaço? Como é que é um elenco desse aí? Cara, eu me sinto privilegiado por estar no Flamengo e por estar num elenco tão qualificado, né? Isso nos dá muita confiança dentro do jogo. Isso, eu não sei se já teve algum time no Brasil com um time tão bem encaixado. Não é só que tem jogadores de qualidade. Tem um time equilibrado, né? O Dorival fala bastante essa palavra, né? Ele, antes dos jogos também, ele fala bastante. Pediu equilíbrio, Everton Ribeiro também, né? Os líderes do time falam bastante sobre isso. Então, é um privilégio que nós temos e uma dificuldade quem tá de fora, porque todos têm muita qualidade e isso faz com que cada um melhore, né? Porque, sabe, se passar uma semana com menos intensidade no treinamento, o outro tá muito bem, pode entrar e não sair mais. Então, isso faz com que a equipe do Flamengo esteja sempre em alto nível. É, fundamental. A gente em alto nível, às vésperas, uma decisão, na verdade, na véspera, né? O jogo já é amanhã. O time se reapresentou ontem, hoje já finalizou a preparação. Eu queria que você encerrasse dando um recado pra nação. O que esperar do Flamengo, a postura do Flamengo nesse jogo de amanhã? O que esperar é o que a gente tem demonstrado há algum tempo já, muito empenho, muita vontade, muita raça. E vamos entrar dentro de campo pra dar o nosso melhor. Nosso melhor e aí esperamos o apoio de todos vocês. É isso, Pablo. Muito obrigado. Bom jogo amanhã. Ainda vai almoçar aqui daqui a pouco, né? Acabou o treino agora. Já teve bastante vídeo, já estudamos o Corinthians. Então, que amanhã seja um grande jogo e a gente confirme essa classificação, Pablo. Muito obrigado pela presença aqui. Nação, muito obrigado também. Eu agradeço toda a audiência de vocês. Flá TV é mais Flamengo pra você. Flá TV é mais Flamengo pra você.